Oi galera, hoje eu vim aqui agradecer a todos vocês que ajudou a gente a conseguir as 4 mil horas. Solta a vinheta galera! Então galera, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né? Porque se não é Ele, nada é possível, né? Depois eu queria agradecer você! É, você que tá me assistindo! Você que tá me assistindo! Muito obrigado a todos os inscritos do canal Gui Aventura em Família. Depois gente, tem alguns canais que de alguma forma ajudou. Canal Janela do Riso, Thay, beijo! Canal Bagaceira Humor, baga! Beijo! Outro, Isabel Cristina, Bel, beijo! Outro canal que esse é muito conhecido galera, Juliana Bal. Tá, beijo, beijo, beijo! Tem outros canais, gente, que também ajudou de alguma forma. Muito obrigada a todos que dêem uma ajudinha pra gente, tá bom gente? Gente, agora eu vou falar qual forma eles me ajudaram. É, Thay, do canal Janela do Riso. Ela terminava de fazer uma live e falava pras pessoas ir pra minha live. Essa foi a forma que a Thay me ajudou. É, bagaceira! É, a gente tava fazendo live, ela via que a gente tava fazendo live, ela postava na comunidade dela, galera. A Isabel. Isabel, ela, todos os vídeos, ela fala do canal do Gui. Família da Estrada, galera. Família da Estrada também ajudou a gente muito, muito mesmo. Quando ele tava fazendo live, a gente também tava fazendo live, ele mandava o pessoal que tava na live dele, vem pra nossa e fica um pouquinho com a gente. Muito obrigado, Marcos. Juliana Baltar. A gente fez, ela fez um acústico, a gente foi reagir no acústico dela. A mãe dela veio no canal e deixou um comentário, depois ela veio e deixou um comentário, galera. E assim, isso deixou a gente muito feliz, né, gente? Porque isso não é um canal tão grande assim, de deixar um comentário num canal é muito difícil, né, gente? Às vezes a gente custa tanto pra gente deixar um comentário em algum canal e o canal dá um coração, é difícil. A Ju, ela já deu, acho que uns quatro corações nos comentários que eu dou no canal dela e ela ainda veio no canal, gente. E deixou um comentário. Olha, família Baltar, um beijo, 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 beijo. Gente, muito obrigada a todos vocês, gente. Gente, ó, eu quero falar pra vocês que aqui no canal a gente vai estar sempre assim, gente. Agora, qual é o processo? A gente conseguimos as quatro mil horas, tá? Conseguimos a primeira etapa conquistada, galera. Agora, o YouTube tá analisando, nosso canal já tá em análise, tá? Fica lá, em análise. Gente, se vocês têm dúvida, como que eu faço pra ver quantas horas eu tô, deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo falando, ó, vem aqui que você vai conseguir ver, ó. Entra aqui no seu canal que você consegue ver como que tá a situação do seu canal, tá? Deixa nos comentários se você tem essa dúvida, tá bom? Então, agora a gente tá esperando o YouTube analisar. Na mensagem, fala que o YouTube demora um mês pra analisar, gente. Mas tem gente que fala que demorou um mês, tem gente que fala que demorou dois meses, tem gente que fala que demorou três meses, tem gente que demorou mais. A gente vai pedir pra Deus que o YouTube analise o mais rápido possível, né, galera? Mas, pode ser que o YouTube analise e fale, ó, seu canal não, não está, não, não está hábito a ter monetização. A gente vai fazer o quê, né? Tá nas mãos de Deus, né? Gente, tudo que acontecer aqui no canal, quando a gente receber a monetização, eu vou vir aqui, vou falar pra vocês, ó, O canal já tá recebendo, já conseguiu receber a monetização. A monetização no canal já está liberada, galera, tá? Aí eu vou vir aqui e vou fazer um vídeo pra vocês falando. Quando a gente conseguir receber o primeiro pagamento do YouTube, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, gente, conseguimos. Se tiver dúvida, a gente vai falar, ó, a gente fez isso, a gente teve que fazer isso, eu vou deixar tudo bem claro aqui, tá bom, galera? Então, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, tá? Porque tudo que acontecer agora, a partir de agora, eu vou estar aqui falando pra vocês. Pra vocês, ah, nossa, que legal, ela não demorou muito pra conseguir, olha, entendeu? Ah, então a gente também pode ser que não demore. Então, quem caiu de paraquedas aqui, fica no canal, porque tudo que acontecer daqui em diante, eu vou estar aqui sempre fazendo um vídeo aqui pra vocês, gente, ó. A nossa monetização já foi aceita, a gente já conseguiu receber o nosso primeiro pagamento. Vou ficar, vai deixar, vou deixar tudo bem claro aqui pra vocês, tá bom, gente? Faz o bem que você vai ter o retorno do bem pra você, tá bom, galera? E assim, gente, um conselho, quem tá em busca dessas 4 mil horas, faz live, galera, faz live, que ajuda bastante, tá, galera? Ajuda muito fazer live. A gente conseguiu bastante rápido, assim, as horas, por causa das lives, tá? Só que assim, gente, não adianta você só fazer live e esquecer do vídeo. Sabe por quê? Porque depois você não vai fazer lá, não sei se for fazer live a sua vida inteira. Mas acredito que não. Então, você tem que fazer live e fazer o conteúdo pro seu canal, pras pessoas não só ficarem na sua live, tá? Gostar também dos seus vídeos. Então, faz live, faz seu conteúdo, depois que você conseguir as horas, foca nos seus vídeos, tá? É assim que a gente vai fazer, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, depois deixa aí nos comentários. Ah, como é que faz isso? Como eu faço pra ver isso? Que dependendo das dúvidas de vocês, eu vou fazer outro vídeo. Não deixar de inscrever no canal e deixar o like. E tchau, tchau! Tchau!